Bom dia! Hoje é sábado e eu resolvi gravar um vlog de final de semana pra vocês. Hoje a gente dormiu até mais tarde, até umas 9 horas, ficamos enrolando na cama até agora. Mas foi ótimo porque os dois estavam muito cansados. Mas hoje eu vou malhar de manhã. Eu tenho uma aula às 11 horas de kickboxing. Então agora eu vou preparar um shake pra mim antes de eu ir malhar. E não vou levar a câmera pra lá, obviamente, mas vou tentar gravar um pouquinho da minha aula com o meu celular. Eu tô fazendo essa aula agora todo sábado de manhã e eu tô amando. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho pra vocês. Então agora eu vou fazer o meu shake, tirar essa cara do sono, trocar de roupa e malhar. E vou levar vocês pra passar um final de semana com a gente. E vou levar vocês pra vocês. A aula acabou de terminar. Eu não consegui gravar nada, gente. Desculpa, tinha muita gente. Semana que vem eu tento. Foi top. Saí da aula agora. Gente do céu, essa aula de kickboxing é realmente muito puxada. Mas agora eu estou indo encontrar o Jordi no centro da cidade porque ele precisa comprar umas coisinhas. Porque ele começou um trabalho novo. E depois vamos pra casa comigo que eu tô com fome. E aí E aí E vocês sabiam que o Trump tá aqui numa da pessoa de quarentena? Muito bom, gente. Já cheguei em casa e tomei um banho porque eu estava nojenta. E agora estamos aqui preparando o nosso almoço. Com esse cabelo molhado que eu vou secar agora pra não ficar doente. E vou mostrar o que a gente tá preparando pra vocês. E hoje deu vontade de comer kibe. E estamos aqui preparando. Vai dar pra fazer algumas bolinhas dessa. E vamos fazer também alguns aqui nessa travessa. E a gente sempre faz o kibe no forno, assado. E esses aqui a gente coloca na air fryer. Fica uma delícia. E mais saudável do que frito. Tudo bem que frito sempre fica mais gostoso, né? Mas a gente tenta ser saudável, né? E depois de comer kibe e ficar de muita preguiça em casa... Gente, o tempo hoje tá tão gostoso pra ficar dentro de casa de moletom, igual eu tô fazendo. No sofá fazendo vários nadas. Mas eu quero mostrar uma coisa que chegou aqui em casa. Eu comprei no site da Tony Chocolonley, que é um chocolate que vende aqui na Holanda, que é maravilhoso. Eles estão com uma novidade no site que você pode criar o seu próprio chocolate. Se você for na loja deles, você já consegue fazer isso. Mas acho que agora a novidade é que você consegue fazer pelo site. E eles entregam na sua casa. Demorou um pouquinho, acho que demorou uma semana e meia, mais ou menos, desde o dia que eu criei o chocolate. E eles deixaram hoje na minha caixa de correio. Tô bem curiosa, porque eu montei o meu chocolate, já nem lembro mais o que eu coloquei. Mas a gente personalizou também a embalagem, então vem com o meu nome, o nome do Jordi, enfim. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Vou experimentar o chocolate, né? Pra saber se prestou, gente. Gente, não entendi por que não, mas o chocolate vem cortado no meio, assim, ó. A barra. Então, esse aqui é o meu, que é de biscoito... O que é disco deip? É tipo... De disco. Enfim, chocolate ao leite com biscoito e mais alguma coisa que eu não lembro o que que é. Esse aqui é o meu, daí aqui do lado tem o meu nome e do lado uma mensagem muito especial. Não toque no meu chocolate. Então, esse aqui é o meu e esse aqui é o do Jordi. Ok, vamos experimentar o meu, então. Muito gostoso, gente. Esse aqui é com um pedaço de biscoito e confete colorido. Foi a minha invenção. Mas ficou bem gostoso. Gente, olha como é que tá o dia lá fora. Tá o dia inteirinho, assim. Não para de chover. Disse não é o melhor tempo possível pra ficar de preguiça em casa. Olha esse céu. Bem outono holandês mesmo. E eu não sei se vocês viram no meu Instagram, mas eu recebi esse mapa aqui da MapFu, que é uma empresa que faz mapas personalizados. E eu fiz o meu de Brasília, da minha cidade. E hoje eu coloquei ele numa moldura e coloquei ele aqui no meu escritório. Ainda tá uma baguncinha porque eu ainda vou ajeitar isso aqui tudo. É muito novo aqui em casa. Mas ficou muito lindo nessa moldura preta. Olha só. Já tô apaixonada e já quero pedir outro de Amsterdã agora. E agora eu já troquei de roupa. Mentira, eu só troquei de blusa e continuo de calça de moletom. E a gente vai pra casa da Vanessa e do João pra comer pizza e passar o sábado à noite juntos. Estamos saindo de casa agora. Vou levar a câmera pra filmar pra vocês. E vamos lá. E como vocês podem ver, a gente vai bem estiloso pra casa deles, né? Porque afinal, a gente se sente bem em casa. A gente chega lá e tira o sapato, então não faz sentido colocar sapato, né? Então vamos bem assim. Pronto? Pronto. Estamos levando vinho, chocolate, um monte de besteira. Porque é sábado à noite e podemos comer besteira, né? E já chegamos na casa dos bonitinhos. Olha! E olha só, já chegamos recepcionados com batata, salame. Isso aqui foi eu que trouxe, mas tudo bem, tá gostoso. E vamos comer pizza. João, já tá pedindo aí, tudo certo? Tô pedindo, salame ou peperoni? Qual a diferença? Salame ou peperoni? Também não sei. Não, é que eu falo salame. Daí eu apertava por salame. Você vê que tem uma cor com peperoni. Se não for spice, é. Porque peperoni costuma ser spice. É verdade. E? É salame aqui. Tchim, tchim. Você escolhe, João. A gente confia em você. Gustavo! Oh, e o Rido? Você tem tabasco? Eu tenho tchim. Você não tem ketchup? Cara, esse aqui é muito pizza hut. Muita cara de pizza hut. Meu Deus do céu. Eu tenho uma alfa para você. Com a tomada. Com um pouquinho. Com a tomada. Essa é minha. Olha se não é a mais bonita de todas. Que samba do crioulo doido. Não vou ter essa samba, porque essa não tem sozinha de flox. E você vai tipo... Não, eu quero provar. A noite termina no quê? No bolo da Vanessinha. Porque, né? A gente precisa de um pouco de açúcar. Bem pouquinho. Quantos gramas, miga? 210 gramas de açúcar. Quase nada. Mas tá tudo certo. Ai, gente. O que eu vou fazer na minha vida sem... Sem esse bolo, primeiro de tudo. Ela vem em segundo. O bolo vem em primeiro. Eu queria fazer o bolo. Em segundo vem a Vanessinha. Não, brincadeira, amiga. Eu queria fazer o bolo. Brincadeira. Sabe que eu vou ficar com muita saudade de você, né? Eu vou ficar com muita saudade de você. D CLARR когда você ficou com muita saudade de você. Ei, gente. Eu vou ficar com muita saudade de você. Muito bom. It feels so right to be here with you É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Daí a gente cresce e a gente quer voltar do início Um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido Profundo Toca bem em um tom bem baixo, dá um ré Eu vou cantar em ré Dá um ré, você não sabe nem o que é um ré Eu vou cantar em ré Toca um ré Chega de um calor agora Dois Um, dois, três Diga, 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 diga Dois Vai brincar comigo Ai Acho que corta o vinho pra mim, chega Vai, começa amor, por favor Eu vou tocar Wonderwall Do Waze Meu Deus É uma coisa fácil Vai contigo Nath, vai lá Hoje vai ser o dia que eu vou jogar novamente para você Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor, a consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Bom dia Com essa cara de sono E esse olho inchado, gente Ontem Na minha aula de kickbox Eu levei um murro Na cara E inchou E tá doendo muito E agora eu tô com esse olho meio fechado Mas enfim Já acordamos por aqui Ficamos de preguiça na cama até um pouquinho mais tarde Porque ontem a gente chegou bem tarde da casa da Vanessa e do João E foi muito legal ontem, gente É sempre tão bom ficar com eles Comemos pizza Tomamos vinho Comemos chocolate Bolo Cantamos Jogamos jogo Enfim E hoje eu tenho que trabalhar Então eu não tenho dia livre E aí eu tô agora preparando o meu café da manhã Vamos comer panqueca de banana E preparando também o meu almoço Pra eu poder levar pro trabalho Lá no meu trabalho eu não posso filmar as coisas pra vocês Mas eu vou tentar com o meu celular Fazer alguns videozinhos De eu chegando lá Mostrando um pouquinho E vai ter vídeo aqui no canal Sobre o meu trabalho também Não vai ser esse Mas mais pra frente eu vou fazer uns vídeos por lá E aí eu vou levar vocês comigo no meu domingo Que não vai ser nada interessante Porque eu vou estar trabalhando Então não vai ter muita coisa pra mostrar Mas um vlog de vida real De final de semana Que eu também trabalho final de semana Então já tá pronta aqui a panqueca Ou não? Está quase pronta Vamos comer que eu tô com fome Então a make pra ir trabalhar está pronta Bem simplesinha A gente nem pode usar muita maquiagem assim lá no trabalho Só pra esconder um pouquinho a carinha de sono E agora eu vou trocar de roupa E daqui a uns 10 minutinhos eu saio de casa E o Jordi vai me levar de carro Porque tá chovendo muito E ele é um namorado muito maravilhoso Acabei de chegar no trabalho Agora eu vou pegar o meu uniforme Porque a gente não trabalha assim Todo dia que a gente chega A gente recebe o uniforme aqui E aí no final do dia a gente entrega e eles lavam Então eu vou trocar de roupa agora Pra começar a trabalhar E esse aqui é o nosso vestiário E prontinho Já sou pronta de uniforme Que é tudo preto Calça preta Suéter preto E o meu name tag Como eu falei isso Crachá Que tem a minha bandeirinha do Brasil E agora Devido às novas medidas Todo mundo precisa trabalhar de máscara Então já tô com a minha aqui Eu trabalho hoje do meio de meia Até às seis e meia Fazendo tour guiado Então vamos ver como é que vai ser E é isso Pronta para um dia de trabalho E o celular fica dentro da bolsa A gente não pode levar o celular pro trabalho Então ele vai ficar aqui em cima E toda vez que eu vier aqui Eu venho dar um olá pra vocês Tá bom? Depois de fazer alguns touros guiados Minha voz já tá bem fraca Parei aqui agora Pra comer Almoçar Eu só tenho 30 minutos de intervalo Por dia de trabalho E aí eu sempre trago uma coisinha leve Pra não comer muito Depois ter que ficar falando Então deixa eu comer Porque eu só tenho 30 minutos, gente Mas só passando pra atualizar vocês E esse aqui é o lugar Onde a gente tem o nosso intervalo E acabei de terminar o meu dia de trabalho Hoje eu fiz quatro tours guiados Praticamente quatro horas falando Mas foi super legal Só gente boa Hoje foi um dia tranquilo Tá bem vazio Agora eu vou trocar de roupa Pra ir pra casa Ai, descansar E agora Vou pegar o metrô Pra ir pra casa E tá um frio E um vento Gente do céu Voltou e não chegou com força Viu? Vou botar essa máscara aqui E vamos pra casa E aí Amém. E eu acabei de chegar em casa depois do trabalho, depois de um longo dia de trabalho, e agora eu vou esperar o Jordi chegar em casa, que ele tá na casa dos pais dele, a gente vai comer alguma coisa, eu vou tomar um banho, tirar essa maquiagem, botar um pijama e me jogar na cama pra assistir um filme, um seriado, comer uma pipoca e curtir o restinho do domingo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do final de semana, é a primeira vez que eu faço um vlog de final de semana, então não sei muito bem como é que vai ficar o resultado, mas me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem que eu traga isso mais vezes aqui, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra me ajudar, e é isso gente, então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!